Começa agora a análise do dia. Presidente João Lourenço diz que não vai negociar com a empresária Isabel dos Santos. Essa e mais matéria para ser analisado aqui com o nosso convidado, doutor Heldes Chibut. Nós gostaríamos de deixar aqui garantias muito claras de que não se está a negociar, mais do que isso não se vai negociar, na medida em que houve tempo, houve oportunidade de o fazer, portanto as pessoas envolvidas neste tipo de atos de corrupção tiveram seis meses de período de graça para devolverem os recursos que indevidamente retiraram do país. Quem não aproveitou esta oportunidade, todas as consequências que poderão vir daí são apenas da sua intera responsabilidade. Doutor Heldes, bem-vindo a mais uma edição da Análise do Dia. Obrigado Helena, bom dia para si e para todos os nossos telespectadores, para o mundo também de forma calabrosa queremos estender o nosso bom dia e para Angola de forma especial. Doutor, neste caso como é que fica a empresária Isabel dos Santos caso queira negociar com o governo de Angola? Na forma, só para enfatizar, eu acho, quando me questiona como é que fica, fica sob o milagre de Deus. Sabe Deus como é que isso depois poderá ter o seu contorno que de modesta parte lhe possa favorecer. Mas eu quero agora aqui tentar antes, porém, fazer um recuo do ponto de vista daquilo que é a ordem divina, o que é que estabelece a ordem divina no que concerne a questão das políticas, sobretudo de boa governação e da necessidade de transmitir o amor ao próximo. A própria Bíblia se resume em dois grandes mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como você ama a si próprio. Eu me acorro primeiro nesta vertente para dizer o quanto é necessário começarmos a implantar dentro da nossa sociedade a necessidade de sabermos amar, mesmo quando isso pressupõe termos que sacrificar-nos a nós mesmos. A Bíblia é clara no livro de Lucas, capítulo 7, no versículo 47, quando Jesus diz que ao que muito perdoou, muito amor manifestou e ao que pouco perdoou, pouco amor manifestou. Não há dom maior do que o dom de amar o próximo, mas ninguém pode amar se não tiver o espírito, a sensibilidade de perdoar. E fazendo uma correlação aqui com a história de Nelson Mandela, se olharmos bem aquilo que foi a história de Nelson Mandela, um homem totalmente injustiçado, autenticamente injustiçado, que durante 27 anos teve que estar amolestado sobre o regime odioso do apartheid, o regime de segregação racial que perdurou quase três décadas no estado sul-africano, cujo Mandela foi vítima desta cruelidade bárbara de homens totalmente indolosos, ou seja, sem dó, sem piedade, homens sem sensibilidade que meteram em causa a dignidade como pessoa humana deste indivíduo. Mas Mandela depois de ser solto se não perdoasse a elite do apartheid, do regime odioso do apartheid, é como se estivesse novamente na cadeia. E de nada ele valeria 27 anos de cadeia depois de ser solto se não pudesse perdoar. O presidente João Lourenço tem como referência Nelson Mandela. Segundo ele, numa das suas explanações, ele diz que admira Nelson Mandela. Sempre admirou Nelson Mandela. E nós temos que ser seguidores e temos que ter atitudes que servam de exemplo e de referência consoante aquelas pessoas que nós temos como virtude, como legado para nossas vidas. Se me disser que o presidente não podia ter dito, eu diria que não seria conveniente que eu dissesse. Não foi conveniente e não foi oportuno que eu fizesse. Digo porquê. Porque ao afirmar perentoriamente que Isabel dos Santos não teria nenhuma possibilidade de negociar com o Estado Angolano, eu não sei com que qualidade o presidente o fez. Porque se trata de um processo que está a decorrer no hábito do foro judicial. Neste caso, doutor, não seria a PGR a mencionar o facto ocorrido? Exatamente ali onde eu queria chegar. A PGR, na qualidade de ser parte do processo, embora esteja em representação do Estado, porque o Estado é a parte lesada, mas é representado em foro judicial pelo Ministério Público, seria esse a tentar se pronunciar sobre a possibilidade ou não de negociar com Isabel dos Santos. Mas, ao fazer o presidente da República, pode trazer uma interpretação à bíngua, à medida em que os vários fazedores de opinião, os internautas, podem divergir do ponto de vista da análise crítica. O presidente fala com que qualidade? De chefe do Estado? De chefe do Executivo? De comandante em chefe? Como cidadão normal? Falam como quê? Temos que tentar aferir. E sendo ele o presidente de todo o Angolano, eu penso que com todo o respeito e com toda a admiração que tem o presidente da República, porque eu gosto dele, já disse isso, eu amo ele, mas lhe amar não significa lhe dizer tudo o que o presidente quer ouvir. O mais fácil aqui é partir para a defesa do Estado. É dizer, não, esses são gatunos, roubaram, têm que ser punidos, roubaram, têm que ir para a cadeia. Essa é a vertente de que muitos analistas encontraram como possibilidade de ver se conseguissem atrair a atenção do presidente no intuito depois de ver se lhes colocam nos cargos de direção política. É uma forma indireta de bajular o chefe do Estado para ver se conseguem atrair a atenção dele. Mas repara aqui um promenor interessante. É verdade que o processo civil depende das partes, do ponto de vista do princípio, aqui em homenagem ao princípio do dispositivo, que estabelece que as partes a qualquer momento podem por termo do processo ou podem fazê-lo continuar em sede de tramitação processual, do ponto de vista judiciário. Não é obrigado o Ministério Público a negociar. Por exemplo, o Procurador-Geral da República fez também menção a essa promenor. É viável, é atendível, é ponderativo que seja o Procurador em representação do Estado como parte do processo do Ministério Público a falar sobre o processo. Mas nunca seria viável o Presidente da República. Eu penso que não foi conveniente que o fizesse. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu digo que não foi conveniente que o fizesse. Porque pode-se presumir, aqui é uma presunção aparente, de que há uma tendência de influenciar o poder judiciário a ter uma outra atuação no âmbito do processo de que está envolvida Isabel dos Santos. Pode presumir estar aqui a haver uma lesão ao princípio da separação do poder pela qual vem estabelecer Motenskill. Quando diz que quem julga não pode ser ao mesmo tempo jogador. Quer dizer, o Estado não pode ser jogador e não pode ser árbitro ao mesmo tempo. Tem de haver uma limitação quanto ao exercício das funções do poder, dos vários poderes existentes, quer o judiciário, quer o legislativo, quer o executivo. Não pode haver intromissão ou imiscuidade no que tais as funções desencadeadas por esses órgãos. Porque isso, até certo ponto, blisca também outros interesses que se pode aqui tentar trazer a colação para racionalizar. Eu penso que o presidente não foi muito bem aconselhado ao fazer esta declaração pública de que o Estado angolano não está a negociar e, ademais, nem sequer vai negociar. Poderia o presidente, sim, no meu entendimento, dizer, olha, pelo que eu saiba, não está a decorrer nenhuma negociação com Isabel dos Santos. E não sei se, provavelmente, haverá ou não esta possibilidade. Sabe, é o Ministério Público, junto dos órgãos judiciários, para aferir da possibilidade. Agora, é preciso também separar as águas. Estamos a falar de que processo? Se estivermos a falar do processo cujo constituiu fundamento, objeto de fundamento, para se levantar a tal providência cautelar de arresto, então é um processo cível. Não se trata aqui dos processos que estão vinculados ao repatriamento de capitais, cujos os dinheiros foram ilicitamente levados, domiciliados lá fora, em desfavor do Estado. Um processo não tem nada a ver com o outro, porque são processos diferentes e são processos autônomos. Agora, quanto ao repatriamento de capital, também é outro promenor. E ali concordo plenamente, porque permite ter aqui uma análise imparcial, equidistante e um tanto quanto equilibrada, do ponto de vista da racionalidade que se possa ter em conta. Se houve um tempo de moratória, sensivelmente de seis meses, para as pessoas se pronunciarem e não se pronunciaram, também acho que é justo que o Estado mostre o poder implacável para fazer sentir a lei ao pé da letra. Mas se perguntar qual é a minha opinião pessoal, eu te diria, sendo certo que Angola precisa caminhar, e estamos numa fase do novo modelo, do novo paradigma, de construção de uma nova ordem político-social. É conveniente fazer justiça ao pé da letra? Diria que não. Porque ganharíamos mais se pudéssemos promover a implantação de uma política de reconciliação nacional, promovendo o perdão, promovendo a inclusão e promovendo o amor. Eu acho que quem te ama não significa necessariamente te absolver da possibilidade de ser responsabilizado. Eu não estou a dizer que tem que se extinguir a responsabilidade, mas há outros modelos alternativos que podem significar também uma medida de responsabilizar quem prevaricou ou quem fracionou uma norma jurídico-legal, cujo deve ser assegurada pelo direito nacional. Diz o Presidente da República, João Lourenço, todos nós fizemos parte do sistema, e que esse sistema só pode ser corrigido de quem esteve dentro da mesma situação. Esta resposta vai ser daqui a pouco, depois do intervalo. É um até já. O grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Apresentador de televisão e reportagem. Curso de operador de câmara. Drone. Edição de vídeo. Inscrições abertas. No valor de 20 mil quanzas. Estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana. TV Belas. Feito com amor para a sua casa. Todos nós fizemos parte do sistema. Mas quem está em melhores condições de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, são precisamente aqueles que conhecem o sistema por dentro. O que o Dr. vê nesta afirmação do nosso Presidente? Eu penso ser uma posição de alguém muito corajoso para admitir, ter a humildade e a humildade de admitir que também fez parte do sistema. Mas é preciso dizer que a sua atuação enquanto parte do membro que fizesse parte do sistema era limitada, porque não tinha o poder decisório ou modesta parte para determinar a alteração, a mudança substancial de determinados comportamentos que visaram atentar gravemente contra a ordem política e contra a economia nacional. Agora, também ninguém melhor do que aquele que viveu lá dentro e conhece os meandros, os pós e os contras para tentar disciplinar com rigor as trafulhas e malabarices que, se calhar, na eventualidade existiram dentro do sistema. Mas a questão é, e eu continuo tocando na mesma tecla, de que será que esta é a melhor saída que teremos? Será que é isso de que a Nola precisa hoje? Sim, precisamos combater a corrupção? Sim. Precisamos combater a impunidade? Sim. Precisamos combater o tráfico de influência? Sim. Precisamos combater o nepotismo? Sim. Precisamos. Isso é verdade. E contra factos não há argumento. E nisso estamos com o Presidente da República. Mas a questão é a forma de como se vai combater. o modo de como se vai combater. Porque o que é que queremos assegurar? O que é que queremos acautelar? Pergunta-me, por exemplo, se acho conveniente que as pessoas paguem com as cadeias, de acordo com as infrações cometidas. Para os crimes, por exemplo, de natureza econômica, que em regra, em regime regra, são crimes de natureza reparável. Doutor, será que as cadeias é o melhor para os que fazem esse tipo de atos? Isso estava a tentar aqui agora esgrimir, dizendo, numa reflexão singela, de que seus crimes de natureza econômica, em regime regra, são crimes de natureza reparável. A cadeia tem que ser um meio de última rácio, não havendo alternativa. Não podemos ter a cadeia como regra, mas como alternativa, como medida de última rácio. Repara aqui um promenor. O Estado ganha mais metendo as pessoas para a cadeia, ou ganha mais aplicando penas de multa. Multa, quer administrativa, quer de âmbito penal. Porque o Estado metendo as pessoas à cadeia, o Estado tem que cuidar dessas pessoas, tem que garantir a segurança deles, tem que garantir o alimento deles, tem que garantir a saúde deles. Um conjunto de situações que, por direito, essas pessoas têm, porque só estarão privadas da liberdade de circulação, mas devem, por inerência de ordem constitucional e de garantia constitucional, ser assegurados os seus direitos fundamentais. Então o Estado perde com isso. Salvo aqueles crimes altamente perigosos, cujo atenta gravemente contra a pessoa humana, põe em causa a vida da pessoa humana, por ser a vida, nos termos do artigo 30 da Constituição da República de Angola, o bem jurídico mais relevante, cujo merece maior tutela do direito do Estado, da sociedade, das famílias, ali, excepcionalmente, a prisão pode servir como remédio. Porque, repara, a pena de multa que será ali, arbitrada, pode valer mais para a captação de receitas econômicas, porque estamos a viver um Estado, um momento de Estado de necessidade econômica, e o Estado não precisa desperdiçar, o Estado precisa acumular pontos. Mas não é por via da força. O direito também é racional. O princípio da aplicação da humanização da pena. O princípio do humanismo à luz do direito penal. O princípio da equidade, da clemência, da complacência. O direito também é racional. Tem que se perceber as razões e as circunstâncias. E por outra, é um desafio que eu lanço aqui ao Ministério Público, e desejo já parabenizar o Procurador-Geral da República, porque tem tido um discurso muito comedido, muito meticuloso, com muito cuidado. Veja-se que ele escolhe palavras para não pecar por excesso de declarações no hábito do seu discurso. Mas dizer que eu desafio o Ministério Público a pedir o levantamento, junto à Assembleia Nacional, das imunidades do ex-presidente da República, porque, se Isabel dos Santos é autora material, tem de existir um autor moral. E a autoria moral aqui vai se remeter ao ex-presidente da República, porque Isabel não foi para os cargos que foi e não teve os privilégios que teve por si própria. Não, foi por suposto tráfico de influência e por merecer de privilégios mais do que se devia no âmbito do exercício das funções, enquanto Presidente da República, da qualidade do seu progenitário. Neste caso, doutor, a nossa lei diz que não se pode mexer a um ex-presidente se não for apenas por cinco anos. Não, a lei tem exceção. Deixa-me aqui recitar o que diz a Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 127, só para citar, para que melhor possa clarear quem lhes ouve. Repara aqui, a citar, artigo 127, tem como epígrafe responsabilidade criminal. Número 1, o Presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções, salvo, vê a exceção, regra, não é responsável, exceção, salvo, em caso de suborno, em caso de traição à pátria, de crimes, em casos de ter cometido crimes definidos pela presente Constituição, como imprescritíveis, insusceptíveis de amnistia. Podemos considerar que os crimes de que Isabel Santos está a ser arrolado, têm a ver com crime de suborno, ou de traição à pátria, ou de corrupção, porque aqui é equivalente ao suborno, modesta parte. Será que não é um ato tirar os dinheiros do cofre do Estado, do Tesouro Nacional, para favorecer A e B, e ser domiciliado no estrangeiro, não pode significar um ato de traição à pátria? O que queremos aduzir como traição à pátria ao pé da letra? No termo da própria literacia da palavra. Fica para a interpretação de quem nos ouve, porque acredito eu, que se a PGR tivesse coragem, por que eu digo isso? Não é que eu queira que o ex-presidente da República seja responsabilizado criminalmente. Mas se estão a atingir Isabel dos Santos, categoricamente, estão a dizer que estão a atingir Eduardo dos Santos. Está a entender? Então, para não andarmos nisso de que, como se estivéssemos a tapar o solo à peneira, é melhor declarar que nós queremos arrolar Eduardo dos Santos, como o rei no presente processo, com a qualidade de autor moral. A PGR tinha que ter essa coragem. Mas está a ponderar, está a ponderar, está a hesitar, há uma hesitação. Está a entender? Embora, vou reiterar, que em minha opinião pessoal, eu preferi optar pelo perdão, pela complacência, pela equidade. Mas isso não significa não restituição dos valores tirados. Perdoar não significa deixar de devolver o que você tirou. É devolver o que tirou, em vez de ir para a cadeia, aplica-se uma pena de multa, que agrava, por exemplo, de 30% sobre o valor capital de que você retirou do seu afogado do Estado, ao se provar em concreto, e deixar com que essa pessoa tivesse uma nova oportunidade, porque só pelo fato de passar pelo juízo social, a censura pública já mata o psicológico da pessoa. Será que não serviu de reparação efetiva essa censura pública para que as pessoas que supostamente estão envolvidas, nos crimes de corrupção ativa, nos crimes de suborno, nos crimes de branqueamento de capitais, corrupção, tráfico de influências e de usurpação ilícita dos diários do Estado, do erário público, estão a passar sob censura pública. Para essa história, não está a servir de medida correcional? Eu penso que sim. Por outra, o Estado, ao resgatar esses valores, como por exemplo, dos 500 milhões de dólares, vai dizer, tirou licitamente, ok, está provado de que houve intenção dolosa, deliberada, de se locupletar do dinheiro do erário público. O senhor vai pagar, por abuso do exercício de funções, uma multa equivalente a 30% do valor retirado, ou a 50%, vou lá. O Estado ganha com isso. Ganha o quê? Ganha mais economia. Ganha finanças. Ganha receita para o cofre do Estado e consegue projetar, arquitetonicamente, do ponto de vista da engenharia social, do ponto de vista da infraestrutural, maiores projetos sociais para se aproveitar a população em geral. Pronto, essa é a minha opinião pessoal. E respeito a diferença de opinião, por isso é que estamos num Estado democrático e de direito. É possível que alguém diga, não, mas tem que ir mesmo para a cadeia. Ok, tem que ir porque é o outro, se fosse você. Está entendendo? Porque antes de você atirar pedra ao outro, primeiro, vê, tira o cravo dos seus olhos, para ver se você, no lugar dele, o que faria, ou o que gostaria que eu fizesse. Qual é o pai que gostaria de ver o seu filho aí para a cadeia? Qual é a mãe que o SIC está vindo buscar o filho, que é indiciado ao crime de roubo qualificado, e a mãe está dizendo assim, ele é gatuno, pode lhe levar para a cadeia. A mãe, e isso a experiência rural nos mostra, que as nossas mães no bairro, quando elas estão aí prenderam o filho, ela até diz, não, o filho nunca rebou. Mesmo sabendo que o filho até é miliante. É o problema da sensibilidade do amor de mãe. Há uma possibilidade do ex-presidente acompanhar a Isabel dos Santos ao tribunal para responder às acusações, neste caso? A questão é, ele, enquanto chefe do Estado, na altura, os atos praticados praticam em nome do Estado angolano. Salvo se o Ministério Público, que representa o Estado, conseguir provar que praticou atos em isolado, subjetivistas, para o seu próprio aproveitamento, e não para o aproveitamento da coletividade. Está a perceber? Ele pode se declarar, se constituir declarante neste processo, e dizer, não, fui eu que dei ordem disso e daquilo. Mas, aqui depois, fica a interpretação, o princípio da livre apreciação do julgador, de tentar interpretar, nos termos da lei, como é que pode aplicar o direito para o caso subjúdice, para o caso em concreto. Por isso é que eu estou a dizer, que seria bom que a PGR tivesse a coragem, o Ministério Público, e dizer, não, nós, desculpem, vai lesar, se calhar, outros direitos, vai ferir sensibilidade, mas temos que arrolar o ex-presidente, como reu no processo. Porque, em vez de arrolar, Isabel dos Santos, em vez de arrolar, o Zeno, está a perceber? Que são pessoas que foram colocadas nos cargos em que estiveram, por força da nomeação do ex-presidente da República. Então, ele aqui é autor moral. Se esses são autores material, ele é autor moral. Não se pode responsabilizar o autor material sem que se responsabilize o autor moral da fita. Ele é um mandante. Mas, eu acho que a alternativa, como alternativa, devíamos reconciliar, devíamos disseminar a política da inclusão social. A Angola precisa avançar. E não vamos avançar com essas dicotomias, com essa clivagem, com essa crispação, com esses atritos. Não vamos avançar. Aqui, parabeniza-se a coragem do presidente atual, presidente da República, João Lourenço, porque é um ato de muita coragem. Não é fácil estar na pele dele. Mas, pronto, a coragem pressupõe também a racionalização adequada da aplicação do direito ou das políticas que devem ser salvaguardadas para promover o interesse, a satisfação do interesse público social. Eu acho que esse é meu humilde opinião. Mas, se não for esse o entendimento, eu acho que a Angola pode sair a perder com isso. Porque a própria Constituição estabelece a necessidade de salvaguardar outros direitos e outros interesses. Quais são esses outros direitos? Quais são esses outros interesses? Temos que refletir. Quem é a pessoa? Qual é o que ela traz de mais valia para o aproveitamento da sociedade? Quais são os benefícios que ela traz para a sociedade? Pronto. Pode ser... Estamos aqui no âmbito da história do filho pródigo. Estamos no âmbito da história da moeda perdida. Estamos no âmbito da história... Como é que eu diria? Da ovelha perdida. Então, temos que ter clemência dos outros. Para que Deus também um dia tenha clemência de nós. Ninguém é tão santo que um erro não pode fazer. E ninguém é tão errante que o bem não pode praticar. Eu acredito que todos nós somos humanos. E humanamente falando, estamos sujeitos a falhar. Porque esses bajuladores que hoje estão a apoiar o presidente João Lourenço, querem ajudar o mais velho a ter uma medida muito ríspida, mas que depois serão eles, num futuro próximo, a vir dizer, não, a moça injusticera, a moça que podia mudar a situação, agora está ali. Vão trazer as cartas a público para também vexaminar o bom nome do mais velho. Daí eu chamo a atenção e recomendo ao mais velho para estar muito atento com pessoas que só querem dizer o que o mais velho poderia se sentir privilegiado em ouvir. O que o agrada. Não. Bom amigo, te fala o que você precisa ouvir. precisamos repensar o futuro dessa nação. Muito obrigada, doutor, por estar vindo ao programa. Obrigado a nós e sempre à vossa disposição. Assim chegamos ao final de mais um análise do dia. Para assim que é o nosso especial telespectador, fique ligado porque amanhã tem mais análise do dia. e aí